Fala aí manos, beleza? Aqui é o Patoff, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo pessoal E eu acabei de chegar de um campeonato de UFC 2 da EA Sports, da WB Games Foi muito legal, eles transmitiram ao vivo, vou deixar o link aí no topo da descrição Se você quiser ver o campeonato inteiro, porque foi muito foda Conheci Minotauro, conheci Demiamaia, conheci Shogun, conheci Tomás Almeida Joguei com meus irmãos do canal Pio Louco, com meus brothers do canal Pio Louco Puta, só me bateram, eu vou... Nossa, que exclusão Joguei com o Lucky Salamander, conheci o Lucão, foi muito... Joguei com o João no meu mundo, minha vida Mano, foi muito sensacional o evento e eu, galera, trouxe mais um título pra te variar Mais um pra nós, mano, então a gente, a Paris tinha o campeonato de FIFA que me levou pra Paris O Legend of Gaming e agora o campeonato de UFC pela WB Foi muito legal mesmo, eu fiquei muito feliz de ganhar mais esse campeonatinho Eu gosto de trazer essas coisas porque eu sei que vocês vão lá, vocês torcem, vocês me apoiam Então eu fiquei muito feliz realmente de trazer mais esse título pra vocês O prêmio foi um Xbox One, eu tava louco pra dar um Xbox One pro meu pai e eu tava sem grana Então veio num momento perfeito porque eu vou conseguir dar esse presente pra ele Fiquei muito feliz, então eu tenho que agradecer a Shogs, que foi quem organizou tudo Tenho que agradecer a WB, tenho que agradecer a EA Tenho que agradecer o pessoal do UFC também, saindo no Canal Combate, conheci o Carlão Mano, foi muito da hora, foi muito da hora mesmo Se você quiser ver o campeonato inteiro, a live inteira, o link vai estar na descrição Mas eu vou colocar aqui o compilado das lutas que eles filmaram pra vocês verem Se não me engano eu vou conseguir colocar aqui só a do Lux Salamander e a do Rodrigo Pelogo Mas já foram divertidas pra caralho, então eu vou deixar aqui Recomendo ver, foi uma live bem divertida, foi bem engraçado E enfim, espero que eu esteja participando nas próximas brincadeiras que eles fizerem Mais um pra nós, molecada, tamo junto, eu tô muito cansado, eu acabei de chegar de evento Eu só vou gravar esse videozinho aqui, deixar ele prontinho pra poder descansar E espero que vocês gostem, beleza mano? Então é isso aí, um beijinho na bundinha de vocês, na navega direita, depiladinha ali onde tá escrito Batify e ganha todo o like, só vamos fi, é nóis, até a próxima, fiquem aí com o vídeo, fui Esse cara aqui, ele é um hardcore gamer, que tem praticado há anos pra esse dia Esse cara manja muito desse jogo, não deviam nem ter deixado ele entrar aqui hoje Ele é um especialista no EA Sports UFC 2 E uma salva de palmas pra ele que pesa mais de 1 milhão de inscritos Patify Gamer Patify Por que que você treinou tanto pra hoje? Você acha que é justo com as outras pessoas? Ah, não é justo, mas eu não vim aqui pra ser justo, velho, vim pra ganhar Então tá bom, né? Bom, senhoras e senhores, no segundo card temos uma luta interessante aqui, hein? O cara que disse que vai desbancar todo mundo, que vai dar porrada em todo mundo Patify Gamer e João Vamos a encarada aí Vai perder até no videogame, ninguém muda a ser gordo Vai gostar, vai gostar Muito bem, muito bem Minotouro pra poder realmente vencer o combate Ô Rafa Ocaute da noite Ô Quem que ganhou? Mas quem que tava com o John Jones? Ah, ô Patify Eu pedi pra você no... Brasileiro, deixa o Anderson bater um pouco Não sei, eu olhei um segundo pra luta, acabou O que que você tem a dizer a seu favor? Tá sem pilha o controle aqui Sai daí, gordo É... Vamos fazer uma revanche, vai? Porque isso não deu... É... Beleza, beleza, beleza Tá armado isso aí, ó Pro Pikachu ganhar Eu não consigo narrar aquela luta Porque essa aqui acaba em 10 segundos Segura um pouco, Patify Segura um pouco, a gente tá aqui na luta do outro lado É uma trocação franca, né? Shogun levando a vantagem Olha Opa O Rubens vai interromper, vai interromper Não tá reagindo, interrompeu Olha só Nocaute 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 técnico, o Rubens teve que interromper Por quê? Porque o Shogun interrompeu a luta O Rubens interrompeu a luta Porque o Shogun conseguiu conectar bons golpes O Damian demorou um pouquinho pra acordar Demorou E o Shogun acertou o primeiro golpe, olha lá Foi certeiro no queixo E não deu jeito Prova que o Shogun jogava com o Murilo Lógico Joga com as filhas Joga com as filhas Todo dia Você vai dar chance pra próxima pessoa que jogar com você? Então, vi o Luke jogando Que é o próximo adversário E ele tá mentindo Porque joga horrores Joga horrores Levou luta pro chão Tô como? Com medo Essa é a real A S tá sentindo medo agora Tô com o cu na mão Essa é a real Você já chegou a jogar contra ele? Não, não Nunca joguei contra o Luke Cara, então boa sorte Só vamos, Fih Vamos tentar Tamo aí é pra rolar, né? Já tá rolando a briga live ali agora Veja só Fechou então? Conor e Aldo? Pegue o McGregor Ninguém gosta dele mais Peguei o Aldo Vingança, rapaz Carlão Carlão Sua opinião Sobre a luta aí De McGregory Quem que cês tem o nome? E o Zé Aldo Um desafio, uma luta dura Primeira luta Todo mundo sabe o que aconteceu O McGregor surpreendeu Conseguiu vencer muito rápido Mas o Zé Aldo tá treinado Com muita vontade De recuperar o cinturão Então um combate equilibrado Mas Talvez Eu tô sentindo que dessa vez O Zé Aldo Vai conseguir levar a luta É, vamos ver O main event A entrada do Zé Aldo O Zé Aldo tá bem confiante Na entrada Carlão, diz pra gente aí Você já viu luta mais pesada Que essa ou não? É uma luta bem pesada Bem pesada Em todos os aspectos Mas Olha A confiança dos dois É o que me deixa Um pouco mais Assustado Os dois tão muito confiantes Até a palavra sua Melhor de três Pra não ter jogo Pra não ter essa de Foi sorte Não foi um erro estratégico Então A tendência é que seja Um combate duro Aliás Os três combates Melhor de três Mas a vida não tem essa Né cara A vida te dá Às vezes uma oportunidade Só e é assim Que vai ser aqui Eles estão combinando Ali alguma coisa Não pode falar Antes da luta não Gente Vamos lá Narração de Carlão Agora E McGregor Contra Aldo Estudando É a luta da noite McGregor agrediu logo Zé Aldo de primeira Zé Aldo respondeu Olha Belo rodado do McGregor Chute alto Entrou Entrou Se essa pega Deu pra sentir O cheirinho do chilele Bela cutvelada Lindo jogo Ô louco O Aldo sentiu Agora Tá muito equilibrado Eles estão Um ataca O outro responde Imediatamente Combate duro A gente vê que o Aldo Tá ali com a cabeça Bem machucada Tá sofrendo Os golpes de McGregor Estão entrando com mais força Com mais potência Isso é uma coisa Muito legal de ver Nesse jogo Você percebe Como que o golpe entra Você consegue ver O cabelo mexendo O A qualidade do golpe As quedas Tem várias nuances Muito legais Esse jogo Então se você Não comprou ainda Não perca tempo Tá aqui no link Aqui embaixo Na descrição do vídeo Não perca E legal dizer Que esse jogo É muito bom Que nós que praticamos Luta Vivemos esse mundo O realismo É incrível Os golpes Realmente parecem Muito o que nós Fazemos na academia Então realmente É uma sensação Muito próxima Da realidade E você que conhece Os lutadores Como ninguém Não Você é incrível Você vê realmente O semblante O jeito do cara Lutar Os trejeitos dele Então realmente Foi muito bem estudado Isso E aí Quem que tá levando A melhor aí O McGregor Tá levando uma pequena vantagem Os golpes dele Entram com mais potência Mas o Aldo Responde rapidamente Não deixe que o McGregor Tome conta do combate E agora Entrou no Muay Thai Agora vai Olô Lindo Senhoras e senhores Se recuperou Voltou na minha guarda Agora Voltou na guarda fechada Tentando se recuperar O McGregor Mas foi um golpe Excepcional Do José Aldo Jr E aí Errou o José Aldo Deixou ir pras costas Opa Ah não Vocês Opa 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 Vocês treinaram 15 anos Pra isso Pra ver o tutorial Agora É Foi sozinho amigo Calma Tô achando Que tem uma marmeladinha Aí Ô louco Agora vai O Patife Tá sofrendo Vejam só O Luke Prendeu ele ali Ih Agora vai O McGregor O McGregor O McGregor Tentando finalizar O José Aldo Pegou as costas O McGregor Conseguiu escapar E o José Aldo Defendendo Segurando os braços dele Braço direito Pra que ele não consiga Olha Entrou na montada Entrou na montada Bela virada Bela virada Bela movimento contínuo Do McGregor Graude empalde Pegou as costas Tá sofrendo Tá sofrendo Você acha que uma boa saída Pro Aldo É ir pro Sair do chão Ficar de pé É no momento Agora sim Ele pode até Tentar buscar Uma chave de braço Vamos ver se ele vai Conseguir buscar Mas ele avisou muito Ele tinha que ter ido Mais rápido Dado um tiro Direto no braço Ele avisou O McGregor Colheu o cotovelo E evitou Ser finalizado Vai pras costas O Aldo Tentando ir pras costas Se ele conseguir Raspou Bela raspagem Mas parte muito básica Mas muito eficiente Aplicada pelo José Aldo Aproveitando o intervalo Fala aqui Agora vai rolar Shogun e Thomas Aqui na continuação Do campeonato Agora o bicho vai pegar Shogun e Thomas Nas quartas de final Agora Shogun Shogun e Thomas Para um dos dois Vai ser Então por favor Tome seu lugar Aqui Vamos ver aqui Quem que vai Olha bom momento Do McGregor Mais um chute rodado Do Aldo O Aldo Está aplicando muito bem O chute rodado No corpo Vai minando Olha Agora na cabeça Com calcanhar Você consegue Dar um palpite Agora De quem Vai levar Essa luta O Zé Aldo Agora está Numa situação Melhor Os golpes dele Estão sendo conectados Com mais força Agora entrou Pode acabar Acho que vai Vai acabar Acabou Acabou Patife na V Patife acaba de vencer Luke Salamander Patife O que você tem a dizer Para os seus fãs Para todo mundo Que acreditou em você O que você diz Essa foi para a patifaria E para o Aldo É nóis mano Tamo junto Muito bom É isso aí Hashtag Patife gostosa Bombando agora Hashtag Patife gostosa E Luke O que você tem a dizer Cara Eu peguei o McGregor Aí eu tinha que vingar o Aldo Então deixei ele ganhar Ah você deixou Então foi Irlandês Faz sentido Tá confiante Tá confiante Tô cara Agora vocês vão ver O que eu vou fazer Com esse cara Não vai ter para ninguém Patife Você tá confiante Eu tô muito Brother Só vamos Vamos feminino Então Acho que feminino É legal Acho que podia fazer Uma Ronda Vou de Ronda Rouse Então vamos lá Agora Carolão Eu queria que você Narrasse essa luta aqui Que é uma luta importante Também Carlão Por favor Você que é um Cara que sabe tudo Tudo do UFC Então ó Agora a gente vai ter essa luta Vocês vão ter a honra De ter a luta de vocês Narrada pelo Carlão O cara manja tudo João Fala aí Fala aí a sua expectativa Expectativa é quebrar esse cara Aqui do lado Sem dó Patife manter a invencibilidade Sempre né mano Vamos Vamos se divertir Essa é a real Carlão Você acha que essa luta Vai durar quanto tempo Vai passar do primeiro round Vamos ver que ele vai Ah Quem é a Ronda Rousey A Ronda Patife escolheu a Ronda Rousey E o João escolheu quem Vamos ver agora Quem ele escolheu Ah Ele escolheu A Ronda Bom A luta entre elas Na realidade Todo mundo sabe O que aconteceu Mas aqui Eu acho que a Ronda Rousey Vai buscar a revanche Tô sentindo que vai ser Primeiro round E aí Vocês não vão bater Vamos ficar só enrolando aí Vamos ficar só treinando A Ronda não vai conseguir Opa Vai deixar Patife Sensacional Parece briga de rua Olha Opa Tá soco na teta Tá parecendo uma luta de verdade Isso aí A Ronda Rousey Não tá conseguindo Achar distância Enquanto a Ronda Rousey Tá o tempo todo Conectando bons gols E aí João Tá fácil Que golpe Se liga só Que o João Tá jogando um Kinect Poxa que ele tá desviando Dos golpes Aqui assim E aí Patife Tá fácil Tá embaçado Mano Tô gostando da Roma A Roma tá bem ativa Não se intimidando Com todo esse nome Que tem a Ronda Rousey E agora é o que? Agora é o que? Nossa Agora é o que? Acabou 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 Não conseguiu recuperar Se liga na cara do Patife Olha só galera A cara do Patife Tenso Não tá se defendendo Não tá recebendo muitos golpes ali Limpos no rosto Ah, deu um refresco Vocês nunca viram Patife Tão tenso assim A Ronda A Ronda deu um refresco ali Respirou um pouquinho Deixou a Roma Levantar Ó Ó A joelhada no rosto Toda no corpo Se liguem na língua do João agora Tá tonta Vai acabar a luta Vai acabar Vai acabar Não, ainda não acabou Fantástico Fantástico João usando o seu cheat code Chamando Jesus Acabou Acabou Um ground and pause ali Efetivo da Ronda Rousey Patife Patife O que você tem pra falar aí Pros seus fãs Sobre essa vitória Patifaria Tamo junto Galera do Torres Não me odeiem Por favor Não me odeiem E você cara O que você tem pra falar aí Como um grande Melhor perdedor da noite Ah, queria agradecer A oportunidade aí De ter lutado Vou treinar mais Da próxima vez Você vai ver cara Vamos marcar uma revanche Haverá revanche Você vai ver Esse é dor da noite O que vai ser agora? Agora é a grande Grande final Grande final Entre Rodrigo e Patife É isso mesmo? Vai ser o bicho Ó o Patife como é que já tá ali Patife Sua preparação pra esse momento Eu já tinha conversado O Shobun já Ele já vai me defender Do Rodrigo Então eu posso ganhar Galera Tamo junto Posso ganhar Já alongou os dedos Tá pronto? Já Tá tudo estraladinho Tá show Tá ligado? No umbigo? Eu perdi a palavra Ó o bigão Passa o dedo Sai coisinha da camiseta Ó Vai acumulação Coisinha da camiseta Isso quer dizer Que sorte É um bagulho que eu tenho Igual os talones Quando virava o boné Se eu passar o dedo no bigo Sai coisinha da camiseta Que aí eu vou ganhar Então Tá ligado né Mário Barbudô? Desculpa por isso A gente vai ser tapa na cara Vou puxar o cabelo Arrancar a barba no dente Meu irmão Então vamos fazer aqui Uma encarada da grande final Os dois estão imitando Tiranossauro Rex É isso ou não? Que tiranossauro Rex É isso que fica com o braço pra trás? Tão tiranossauro Rex No maior braço do mundo Tá voando Tá voando Vai ficar dando mãozinha agora Que tá de amiguinho? Tudo bem Não, não Relaxa Eu me vingo ali Fechou? Vamos lá Internet Aproveitando Fala pra agradecer O canal Combote Que vai levar a gente Pra Curitiba também Pra assistir o UFC Todos nós que viemos aqui hoje Ver o UFC 2 Da Electronic Arts Principalmente Quem chegou na final Eu acho justo Eu acho justo O Carlão Barreto Também acha Ele não falou nada Tô falando Lógico Você já tá pronto pra começar Agora vai ser o bicho Hein Carlão Grande final Entre dois pesos pesados Da internet aqui Cinco rounds Rodinho já mandou A voadora nos trongos Agora a outra ali Patife defendendo Mata, mata José Aldo já perdeu Em dez segundos Vai perder de novo Outra no estômago Tomou outra na costela Tomou outra na cara Vai Rodrigo Vai ser atropelado Meu irmão Aqui é chute no saco Nós vamos ganhar O pagamento do estacionamento Hoje Aqui eu pego pesado Eu jogo sujo Deitou rodado no foio Aqui é terra na cara Cuspe na orelha Fica vendo Aqui é tapa na orelha Vai Sai da ele Patife que você tem a dizer a seu favor Tá difícil amigos Opa Tá espertão agora Tá cheio de graça Sai daqui Ô Carlão Será que ele tomou açaí hoje ou não? Só não pode gritar depois Sai daí Mas já entendi a face pelo Patife Quer agarrar porque tá apelando Tá agarrando porque tá apelando Não, Patife deixamos te jogar Pra entender qual é o teu jogo Não, não Vai se mexe 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 Já foram embora Ah Rolou Agora vai Respira Rodrigo Tá morto Tá morto Magrego Vai 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 Tá morrendo Sai daí Idiota Fica tomando Todinho Antes de lutar Aí Ai meu irmão Sai daí Você tá machucado Jumento Aí É soco na cara É soco na barriga É soco no saco Para de bater Lazarento Sai daí Apelou Apelou Faz que nem o McTass Morde a orelha dele Boa 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 Aí Se mexe Se mexe Aê Vai 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 Simpatia De bombar na internet Não 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 Tem que defender José Aldo Bate no José Aldo Bate 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 Sem vergonha Tranqueira Ai meu Eu tô morrendo Cara se respira Rodrigo Tô tentando Tô tentando Ajuda Eu Carlinhão Ih de novo Ajoelhada O ponto forte dele Não deixa ele Aqui Agora apagou Agora apagou Aê Aê O Magrego recupera mais uma vez Esquerdão Olha só Pois é Ajoelhada É o ponto forte do Patif Bate 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 Ele Ele entra no Tyclinch E aplica a jogada no rosto Ele ganhou várias assim A verdade é que eu acho que o Patif É o gol predileto do Patif É esse Ó O que ele tá falando Não deixa entrar no Tyclinch Agora você tá aí por baixo Tenta ficar em pé Literalmente o Magrego Tá sobrevivendo a esse round E agora Acho que morreu Agora acabou Acabou É campeão O Patif É o campeão da noite Senhoras e senhores Muito bom Bate nele Rodrigo E agora Cadê o Shogun Shogun Você vai deixar Eu acho que seu trato com o Shogun Não foi muito bom não Viu Meu irmão vai pegar a câmera Aí Quem descer embaixo do pé De o pau vai cantar Na porrada Na mão limpa Na mão pelada Nós dois lá embaixo Forgado O Patif Ele tá ganhando os jogos antes Treinando tipo assim Os quatro anos antes Todos os campeonatos de game Ele ganha velho Ele não saia de casa Há dois minutos Ajudando Ô mano Patif Agora com vocês A palavra Do campeão da noite Você tá emocionado? Pra caramba Patifaria Mais essa pra vocês Tamo junto Valeu pelo apoio Se inscreva no canal do WB E leva a gente pra Curitiba Pra um combate Beleza Vai aqui Agora eu gostei de você O importante é perder O importante é perder Mas ir pra Curitiba Que é mais importante Temos agora Mas o campeão Ele não vai só ganhar um campeonato Ele terá prêmios Ele terá coisas muito legais Então Jenny trouxe aqui Ó Coisas maravilhosas Pra você Patif Palmas pro Patif Vai ganhar a Jenny? Não Ah Eu não sei se você conhece Esse jogo Chama UFC 2 Aí Esportes UFC 2 Joguei hoje pela primeira vez É bom É bom pra caramba Gostou? Gostei horrores E aqui é o videogame Tem esse detalhe também Que ele não tá Ninguém aqui tava sabendo Na verdade O vencedor da noite Ganhou um Xbox One A gente queria agradecer Aqui a galera É de verdade Ou só esse negócio aqui Representativo? Isso é simbólico Mas é de verdade Opa Tiff Ah tá bom Eu sei quando eu falei Olha aí Só mais um título Tamo junto Então Queria agradecer a galera Do Xbox O segundo lugar não ganhou nada Mesmo É isso? Ah ganhou um abraço Então aí PC Obrigado Xbox Ó A gente tem aqui também Aqui muito obrigado A pessoa A gente tem aqui